Boa noite a todos. Hoje estamos aqui eu, professora Vanessa Cabral e a professora Olinda Lessis, as coordenadoras do departamento de administração. Nós estamos aqui para apresentar o Enad para vocês. Vocês, em teoria, estão aqui porque estão inscritos para fazer o Enad, né? E para fazer o Enad, não fazendo o Enad, vocês não podem colar grau. Então vocês, uma vez que vocês estão inscritos, vocês têm essa obrigatoriedade de fazer. Professora, mas por que eu fui inscrito? É sorteio? Não, não é sorteio. Todos os alunos em condição de fazer o Enad, ou seja, com 80% do curso concluído até a data estabelecida pelo MEC, tenho obrigação, é a palavra essa, de fazer o Enad, tá? Mas eu vou explicar, o Enad não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu vou colocar uns slides aqui para a gente ver, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem interromper, tá? Podem também colocar no chat que a gente tenta responder, mas no final a gente vai ter um momento para esclarecer alguma dúvida. Alguma pergunta até aí? Sim. Bom, não, né? Então eu vou compartilhar com vocês a tela. Os meus slides, né? Bom, pessoal, eita, coloquei no último, no começo dos slides aqui. Vamos lá, começar pelo começo, né, gente? Então, a DM no Enad 2022, esses slides foram elaborados por mim e pela professora Olinda. Bom, o que que é o Enad? O Enad é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudos, dos estudantes do ensino superior, e ele avalia o rendimento dos alunos do curso de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos os conteúdos programáticos do curso em que estão matriculados. A periodicidade é trianual, né? Então, a gente fez em 2018, era para a gente ter feito em 2021, mas que com a pandemia, essas provas foram canceladas e a gente está fazendo agora em 2022. O Enad é um componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrito no histórico escolar do estudante e a situação de irregularidade com relação a essa obrigação. Ou seja, você fica regular ou irregular. Se você está inscrito para fazer a prova e não a fez, você fica em uma excitação de irregularidade. O pessoal, está todo mundo me escutando? Alguém pode me dar um ok? Sim, professora. Por aqui, está tudo certo. Obrigada, pessoal. Tá, e qual que é a importância do Enad? O Enad, ele tem uma importância nacional, uma importância institucional ou uma importância pessoal. Mas vamos lá. Então, qual que é a importância do Enad nacional? O Enad, ele monitora a qualidade da educação superior no Brasil. Então, uma boa nota no Enad certifica que a instituição tem qualidade de ensino e que seus egressos, ou seja, os alunos que saíram daquela instituição, estão preparados de acordo com o currículo que o MEC estabeleceu para os cursos. Então, a nota do Enad é um selo de qualidade da instituição do curso. Ou seja, a gente fala assim, nossa, aquele curso tem nota Enad 5. Nossa, aquele curso tem nota Enad 2. O que isso significa? É uma certificação do nível de qualidade daquele curso, daquela instituição. Então, é mais uma, para vocês, isso é mais uma validação do diploma de ensino superior que vocês receberam da UNB. Então, quando vocês saírem daqui a um tempo, vocês vão ter, a gente espera, né, que vocês tenham bastante orgulho de falar que vocês são de uma instituição, que vocês se formaram em uma instituição que tem nota Enad 5, que é a nota máxima do Enad. Então, é mais uma validação desse diploma que vocês têm da administração da UNB. E para a UNB, qual que é a importância do Enad? Então, eu falei que o Enad, ele mede a educação no país, e ele certifica, ou seja, ele dá uma validade, é uma forma também de validar o curso o qual você estuda. Mas, e para a UNB? A nota do Enad, ela é um subsídio para estabelecimento de política pública de educação no país. Instituições com notas melhores recebem mais recurso do MEC, tá? Então, o MEC, ele usa essas notas para entender como é que está a educação e medir a qualidade. Mas, eu já posso adiantar que as instituições com melhores notas, elas recebem mais dinheiro do MEC. Instituições com notas piores recebem menos recurso, tá? Ou seja, a manutenção de notas altas garante um melhor orçamento para o curso e também para a universidade. Tudo bem até aí? Professora, desculpa, mas eu não sei se é só para mim, mas o slide está só no questionário. Sério? Para mim não está aparecendo. Não sei se para as outras pessoas também. Então, espera aí. Aqui também está travado como é o questionário. E agora? Agora está alguns números. Alguns números. Bom, eu passei quatro slides explicando a importância. Eu não vou voltar, tá, gente? Porque senão eu estou com medo de não dar tempo. Mas eu vou... A partir de agora, a gente acompanha aqui nos slides. Se eu coloco com a apresentação de slide, não funciona. Que coisa. Mas vamos lá. Vai ficar com esse não no modo apresentação, tá? Então, alguns números do ENAD de 2015, tá? Então, a gente fez ENAD em 2015, em 2018 e agora em 2022. Em 2015, a gente teve... A gente tem até o dado de 2012, tá, gente? Em 2012, a nota do ENAD foi 4 para o curso de administração. Mas a partir de 2015, a gente vem com nota 5 e a nossa esperança, a gente tem confiança que a gente vai manter na nota 5. Então, em 2015, alunos inscritos 232 concluídos que realmente participaram foram 157. Professora, mas nem todos fizeram. Pessoal, porque a gente tem alunos inscritos tanto que entraram, né? Quantos que estão concluindo. Só que os que entraram, o MEC libera eles de fazer prova. Eles não fazem prova por enquanto. Então, por isso que esse número é tão diferente, tá? Bom, mas a gente teve a nota 5 em 2015. Em 2018, também, 274 inscritos. 189 participantes. E a nota do ENAD também foi 5. Então, nós temos muito orgulho dessa nota que nós tivemos. Dois anos... Dois anos, né? Dois triênios seguidos. E o nosso objetivo aqui é de inspirá-los para que vocês façam a melhor prova possível para que a gente mantenha esse conceito ENAD nota 5, tá? E quem que faz o ENAD? O ENAD é dividido em duas categorias. Os alunos ingressantes são aqueles que tiveram concluído até 20% dos créditos até a data da inscrição. Só que, como eu coloquei aqui, eles foram dispensados conforme... E tem 5.7 do edital de 2022. Até o momento, os ingressantes nunca fizeram prova, tá? A gente nem sabe por quê. Talvez eles sejam incluídos mais para frente. O ENAD, a princípio, então, eles são só dos alunos concluídos. Que são aqueles que tiveram concluído mais de 80% dos créditos até a data de inscrição. Ou seja, vocês se encaixam nessa categoria dos alunos concluídos que fizeram mais de 80% dos créditos. E quem me inscreve no ENAD, né? Professora, foi sorteio? Nossa, eu fui sorteado. Não. O INEP lançou um edital de convocação. A UNB inscreve os alunos que se encaixam nessa característica exigida. Ou seja, 20%, que são os ingressantes, ou 80%, que são os próximos a formar, tá? E o aluno busca seu nome na lista para saber se ele está inscrito. Aí vocês podem tanto procurar o nome na lista que está no departamento, né? No site do departamento, como podem também olhar no site do INEP. No site do INEP também, vocês já podem entrar e ver que vocês já foram inscritos, lugar de prova, etc, etc. Então, mais uma vez, como saber se eu estou inscrito? Vocês podem ir naquela lista que está na Secretaria do ADM, no site e no próprio site do INEP, tá? Se vocês não estiverem inscritos, é interessante entrar em contato com a professora Olinda para saber o que foi que aconteceu, tá? Bom, e quais são as etapas? Tudo bem até aí, gente? Conseguiram compreender por que vocês precisam fazer o INEP? Olha, o INEP. Por que vocês precisam fazer o ENAD? Alguma pergunta? Bom, vou continuar. Então, quais são as etapas do ENAD? O ENAD é dividido em duas etapas. O questionário do estudante e a prova propriamente dita, tá? Essas duas etapas, elas são obrigatórias. Então, todo mundo tem que responder o questionário ENAD. Ele é preenchido de forma online no site da INEP. Ele deve ser preenchido obrigatoriamente até dia 26 do 11, ou seja, na véspera da prova. Mas não deve... Por quê? Porque sempre tem um sistema que fica muito cheio, que pode cair, e aí vocês acabam perdendo essa etapa. Então, não deixem para a última hora. Vocês já podem, inclusive, começar a preencher se quiser. Eu fiz aqui dois QR codes. Um que é a página do questionário, que vocês podem aproximar os telefones aí para ver. E o outro é o manual de acesso, tá? Agora, lá no site do INEP, você entra pelo gov.br. Que é aquele site que você vê CPF, vê um monte de coisa, né? Que praticamente vigia a sua vida pelo Estado. Então, vocês têm que entrar, têm que fazer um cadastro no IGOV, se vocês não tiverem esse cadastro, né? Para entrar, para preencher esse questionário, tá? Tudo bem? Posso continuar? Ou vocês estão vendo aí? Bom. A segunda parte é a prova, que será dia 27 do 11, domingo, às 13h30. A prova já está marcada, vocês já podem colocar aí na agenda de vocês, tá? 13h30 começa a prova, vocês têm que chegar com antecedência, né? O próprio edital fala, vocês têm que chegar, acho que com uma hora de antecedência, fecha o portão, tudo, mas a gente pode explorar isso mais para frente, tá? E durante a prova, vocês também têm que preencher um questionário de percepção da prova, tá? Então, esse também é um item obrigatório dentro da prova. Bom, e se eu não fizer o ENAD, né? Eu já tenho alunos que fizeram não, que eu não vou fazer não, porque, ah, não quero, né? Vou estar doente na época, não quero fazer, tá? O que vai acontecer comigo? Bom, se você não faz o ENAD, você é considerado irregular, tá? O que é irregular? É o estudante que foi inscrito que não compareceram ao exame, ou o estudante habilitado que não foi inscrito. Então, se você não foi inscrito, mas você estivesse habilitado, é importante também entrar em contato com a coordenação para a gente entender o que foi que aconteceu. Mas eu acredito que essa situação não vai acontecer, tá? Não tem acontecido. A professora Olinda foi bastante criteriosa, foi muito organizada para saber quem eram os alunos que estavam em condição e verificou essa lista diversas vezes. Mas, mais importante, tá? E se eu não fizer o ENAD, eu sou considerada irregular. E se eu for considerada irregular? Eu não posso colar grau, tá? Quando vocês vão colar grau, vocês têm que fazer lá 200 créditos, né? Para o aluno que foi, que está habilitado a fazer o ENAD, ele tem que fazer os 200 créditos mais o ENAD. Então, se ele não cumprir ou os 200 créditos ou o ENAD, ele fica irregular e não consegue colar grau. Tudo bem? Segundo o edital, né? 51 de 24 de junho de 2022, a existência de irregularidade do ENAD impossibilita a colação de grau do estudante por ausência de cumprimento do componente curricular obrigatório. Estão vendo, pessoal? Então, vocês ficam irregulares e não podem colar grau. Professora, mas pelo amor de Deus, e se no dia eu ficar doente? Não, aí existem situações excepcionais que fazem o aluno sair dessa irregularidade, mas não contem com isso. Tudo bem? E, professora, tá? E como é que é o questionário? Bom, o questionário, ele é composto de uma parte, vamos dizer, socioeconômica, que é o primeiro módulo, né? Que ele vai entender um pouco sobre o perfil dos estudantes. E o segundo módulo é um módulo que vai entender da... Na verdade, do curso e da universidade. Vai querer saber se as disciplinas cursadas contribuíram para a formação, se o conteúdo abordado na disciplina favoreceram a atuação de estágio ou a atividade inicial profissional, etc, etc. Então, ele quer saber como foi o seu tempo dentro da universidade, o seu tempo dentro do curso, tá? E aí... Bom, eu estou querendo antecipar as coisas, deixa eu seguir os slides. Bom, como é que eu questionar? Então, primeiro, o processo formativo, conteúdo das disciplinas, metodologia de ensino, capacidades obtidas com curso, etc. Dois, quem são os professores, os planos de ensino, referências, relação aluno-professor, etc. Gestão do curso, apoio da coordenação, apoio técnico, meios para superar suas dificuldades, biblioteca, refeitórios sanitários, estrutura, né? E o último bloco, oportunidades, estágio, participação em eventos, projeto de pesquisa e extensão, etc, etc. Tá? Gente, extensão, eu estou com certeza, que coisa horrorosa. Ainda bem que dá tempo de eu trocar aqui. Que coisa. E aí, qual que é a importância do questionário, né? Antigamente, tinha algumas pessoas que falavam assim, ah, nossa, então, agora é a hora de eu meter o pau na UNB, né? E meter o pau no curso que eu fiz, porque os professores aqui eram muito ruins, eu não gostei, ou se não, pensar assim, nossa, se eu falar mal da estrutura, eles vão investir mais em estrutura, se eu falar mal do PIBIC, eles vão investir mais no PIBIC. Pessoal, não é bem assim, tá? O questionário, ele conta, ele faz parte da nota do ENAD, tá? O conceito ENAD, ele não é a nota individual dos alunos, ele é formado pela nota individual dos alunos, né? Na nota média dos alunos, com também o que os alunos percebem sobre a universidade e sobre como que o coordenador do curso percebe a universidade, tá? Então, se você fala que o curso é ruim, que o... que a faculdade é ruim, a universidade é ruim, isso faz com que a nota caia. Isso faz com que o conceito ENAD, ele caia, tá? Então, vocês devem responder... Ah, professora, então você deve falar que é tudo maravilhoso? Não, não é isso. Mas vocês devem responder com parcimônia, realmente, é... revelando a realidade o qual vocês viveram na universidade, tá? E revelando o padrão da universidade e pensando também um pouco comparado com o padrão das universidades em volta, né? Então, assim, a gente não quer que vocês mintam, pelo contrário, nem para melhor nem para pior, a gente quer que vocês respondam realmente com... sendo sinceros nas respostas de vocês, tá? Então, ai, tô com preguiça, vou responder tudo melhorzão. Não façam isso. Esses dados, eles servem sempre como insumo para a gente compreender onde o nosso curso está e onde a nossa universidade está, tá? Então, a importância do questionário. Tanto o questionário quanto a prova compõem a nota final do ENAD, quanto melhor a nota dada pelos estudantes à instituição e ao curso, melhor os indicadores e, consequentemente, melhor as notas do ENAD e significa que os alunos devem... O que que significa, né? Que os alunos devem responder com cuidado o questionário, né? Então, respondam realmente com sinceridade, mas, como disse um responsável do Degre que teve uma reunião conosco, não é a hora de... É a hora de responder realmente com parcimônia, com cuidado, né? A universidade que a gente espera que tenha acolhido vocês. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Queria estar vendo a carinha de vocês para saber se vocês estão com cara de tá falando besteira ou se não, ela tem razão ou se não, nossa, não estou entendendo nada. Bom, mas vamos lá. Então, continuamos. Tá, e como é que o departamento pode me ajudar, tá? Então, primeiro, a gente quer dizer que a gente confia que os nossos alunos estejam preparados para fazerem uma excelente prova e para manterem a nossa nota máxima, né? manter o nosso ENAD em cinco, tá? Então, a gente tem essa confiança no curso que a gente tem e nos alunos que a gente está formando. O nosso curso, ele abarca o conteúdo que o MEC entende como conteúdo que deve ser ter, estar num curso de administração. Então, a gente também confia que vocês saibam, pode não ser tudo, né? Mas a maior parte do conteúdo que vai cair na prova. Mas, a gente sabe que prova não é só saber conteúdo. A gente sabe que prova é entender a prova, entender as questões, os tipos de questão, né? Vocês fizeram o Enem para entrar na universidade, alguns fizeram vestibular, outros do Enem, né? E a gente sabe que muito importante é saber fazer prova. Então, o que a gente está se propondo aqui no departamento? de acompanhá-los nessa trajetória. Tanto explicando para vocês como que é a prova, quais são as questões, como são os tipos de questão, como também acompanhá-los e orientá-los do preenchimento do questionário. Então, o que a gente vai fazer? Está faltando aqui, eu acho que eu pulei, quando eu estava passando um slide para o outro, eu pulei um para baixo e um para cima. Vamos lá. Eu quero falar primeiro da turma. aqui, volta para cá. Vamos lá. Aqui. Tá? Então, como que o departamento vai me ajudar? Pode me ajudar. Para o semestre que vem, segundo 2022, nós criamos uma disciplina que é Tocos Contemporâneos e Administração 2 no horário 6, tarde, horário 6, ou seja, desse horário, exatamente esse horário aqui, de 18 às 19, para justamente acompanhar vocês nessa trajetória até vocês fazerem a prova. Tá? Então, quem tiver interesse em fazer a disciplina, então, deve se inscrever lá quando abrir a matrícula, a disciplina vai estar aberta, vocês devem se inscrever na disciplina. Nós teremos encontros às segundas-feiras, tá? É da 17h55 às 18h50, até o dia da prova. Tá? Depois da prova, vocês estão liberados, porque a nossa intenção aqui é ajudá-los nessa trajetória da prova, tá? Então, a turma é essa, é PCA 2, que é a turma 01, segundas e quartas, tarde, no horário 6, né? E vocês devem se inscrever nessa disciplina caso tenham interesse. E os encontros, como vão ser? A gente vai ter cinco encontros presenciais. O primeiro, gente, esse semestre começa dia 25 do 10, tá? É numa terça-feira. Como a aula começa na terça-feira, o nosso primeiro encontro vai ser na quarta, tá? Porque senão não tem quase data nenhuma até a prova. Então, na primeira quarta, dia 26 do 10, nós vamos ter uma apresentação da disciplina, né? Aquele dia de aula que é pra falar assim, ô, vocês que se inscreveram aí que não vão fazer Enad, tchau da turma, vocês não podem ficar aqui, aqui é só pro pessoal do Enad e tudo mais. Depois, a partir disso, a gente só tem mais quatro encontros. Esses encontros são as segundas-feiras. Dia 31 do 10, dia 7 do 11, 14 do 11, 21 do 11. 31 do 10, importância do Enad e desmistificação, principalmente em relação à prova, tipo de, 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 questões e tudo mais. Dia 7, dia 14, orientação pra preenchimento do questionário, pra ajudá-los a preencher o questionário, quem tiver com, com dificuldade, quem tiver com dificuldade de entrar no sistema, o que que tá acontecendo, se inscrever no gov.br, essas coisas todas. E dia 21 do 11, resoluções de questões do Enad. Pessoal, essas resoluções de questões do Enad, não é pra, 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 assustá-los, nem pra prepará-los em termos de conteúdo. É pra mostrar pra vocês como é uma prova do Enad. Pra vocês não chegarem totalmente na surpresa, pra vocês entenderem como é que é a prova e chegarem lá preparados pra resolver aquele tipo de questão. Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Vamos lá. E como é que é a prova? Só pra adiantar um pouco. Avaliação em três aspectos. Então, ela avalia o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos na diretriz curriculada do respectivo curso de graduação e tema de conhecimento geral. Pessoal, nós somos um dos poucos cursos da UNB que sempre está atualizando o PPC, o plano pedagógico do curso, pra justamente adaptá-lo ou adaptá-lo à realidade e ao que o mercado está pedindo. Então, a gente faz essa revisão regular. Essa revisão, ela é bastante ela não é uma coisa simples de ser feita, ela é uma coisa que é não queria usar a palavra difícil, mas é algo que requer muitos professores envolvidos, que requer um esforço grande do curso e do departamento, tá? E nós temos isso como um princípio nosso. Então, a gente sempre está revendo o nosso PPC, embora não seja uma coisa fácil. Justamente pra refletir o que o mercado está pedindo e também o conteúdo programático determinado pelo MEC. Mais um aspecto da prova, desenvolvimento de competências e habilidades gerais e profissionais e o nível de atualização em relação à realidade brasileira mundial. Ou seja, você tem que saber competências do conteúdo programático da administração, você tem que ver se você desenvolveu competências e habilidades gerais e profissionais e um pouco do seu nível de atualização em relação à realidade brasileira e mundial. então a gente tem uma prova de conhecimento geral e tem prova de conhecimento específico, tá? Então, 25% da prova é formação geral, é pra todo mundo, pra todos os cursos que estão fazendo prova nesse momento, né? A FACE, que é economia, administração, gestão de políticas, contabilidade, gestão de políticas públicas, todos os nossos quatro cursos farão Enad esse ano, tá? E também tem o componente específico, que é 75% da prova, tá? E a prova tem questões objetivas, né? Marcar múltipla escolha e questões discursivas. Então, vocês têm cinco questões discursivas para fazer ao longo da prova. E o que que cai na prova? Como eu já falei, o INEP lança um edital com o conteúdo que vai ser cobrado e o conteúdo é apresentado de forma geral e abrange praticamente tudo que vocês viram durante a formação. Então, professora, eu tenho que ir lá no edital para ver o que vai cair para estudar para a prova? Gente, eu sinceramente, eu não acho que é hora de estudar para o Enad. É fazer a prova do Enad com consciência do que vocês aprenderam no curso, tá? Não tem como vocês estudarem tudo que vocês viram em quatro anos de curso em um mês. Confiar. E a gente tem essa confiança de que vocês aprenderam, né? O que vocês tinham que aprender e que vocês vão dar o melhor de vocês no dia da prova. Todo mundo é obrigado a saber tudo? Não, ninguém é obrigado a saber tudo. Mas eu confio que vocês vão dar o melhor de vocês durante a prova. Tá? Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Vamos lá. aqui tem um exemplo, olha o que cai na prova. Vê se não é tudo que vocês viram durante o curso. Antropologia, sociologia, ciência política, filosofia e ética, né? Introdução à ciência política, introdução à sociologia e tudo mais, né? Psicologia e comportamento organizacional, sistema de informação e tecnologia da informação, ciências jurídicas, econômicas e contáveis, teorias da administração e das organizações, gestão de pessoa, mercado e marketing, finanças, operações logísticas e gestão da qualidade, planejamento e gestão estratégico, gestão de projetos, gestão de processos e serviços, gestão da inovação, gestão do conhecimento e empreendedorismo, sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, métodos quantitativos aplicados à administração, métodos qualitativos aplicados à administração. É tudo, gente. Cai tudo, tá? Então, assim, professora, eu vou sair correndo para estudar um pouquinho de antropologia porque eu não lembro nada ou de ciência política porque eu não entendo nada, não lembro mais nada de introdução à ciência política. Calma, gente. Não, não é bem assim. É o que eu falei. Eu confio que vocês tenham conhecimento para fazer a prova, basta que vocês deem o melhor de vocês quando vocês forem fazer a prova. A gente tem aqui, olha o que cai na prova. A gente tem um percentual, veja que é uma coisa antiga, 2009, 2012, tá? Eu até tinha feito essa tabela, eu fiz para 2015, não fiz para 2018 porque eu não tive tempo, mas vejam que é bem distribuído. Marketing, multidisciplinar, economia, administração pública, é muito distribuído, né? Discursiva, 13%. Por quê? Porque são cinco questões, né? No total são 40 questões, então sempre são cinco discursivas, então sempre 13% acaba sendo discursiva. mas é bastante distribuído. Nossa, professor, eu nunca gostei de instituições de direito público e privado, não lembro mais nada disso. Tudo bem, você vai ter outras para fazer, tá? Então, ele cobre o curso como um todo, o que é bastante democrático, tá? Bom, eu queria agradecer, a gente chega ao final aqui dos slides, e com uma frasezinha, né? Que a prova do ENAD é um reflexo do que você aprendeu e vivenciou no curso e deve ser feita com responsabilidade, pois uma nota boa no currículo, você ganha visibilidade antes mesmo de sair da universidade. Então, como eu falei, nós temos muito orgulho em dizer que nós somos cinco do ENAD por dois anos seguidos, por dois triênios seguidos, né? E a gente quer continuar sendo nota cinco no ENAD. e eu acho que nós temos total opção de manter essa nota aqui, tá? Vou finalizar aqui a apresentação e a gente abre para perguntas. Ok, parabéns aí pela apresentação, professora Vanessa, foi ótimo, né? Espero que foi bem esclarecedora aí, né? Eu gosto, gente, porque a gente traz a companheira de trabalho e nem precisa de vocês, tá vendo? Ela já me falou, já me reforçou aqui, obrigada, professora. E aí, pessoal, vocês estão com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Diga, André, pode falar. Você poderia disponibilizar esse slide para a gente? Sim, posso colocar na página do departamento. Essa reunião está sendo gravada e nós vamos colocar no YouTube do departamento também. Ok, obrigado. O que mais, pessoal? O que vocês acharam? Vocês vão fazer PCA 2 semestre que vem? A gente criou essa disciplina para acompanhar vocês. É uma disciplina de dois créditos, olha isso, ainda tem possibilidade de ganhar dois créditos. mas é para acompanhar vocês. Diga, Gustavo, pode falar. Primeira coisa, quem é que vai ministrar essa aula? Eu posso fazer logo as dúvidas? Todos que você quer que eu... Pode. Quem vai ministrar? Sou eu e a professora Olinda. Tá. Outra dúvida que eu tenho, você acabou dizendo que aqueles alunos que tiveram final de curso, que não concluíram, não fizeram nada, não poderão colar grau. A gente já está no final do semestre, já tem aluno que eu vi que na lista que já estão, já apresentaram o TCC, inclusive, já terminaram, em tese terminaram a graduação como um todo. Eles ainda assim terão que fazer a prova para poderem colar em grau. É isso. Não. A princípio, não. Todos os alunos que estavam como prováveis formandos que iam formar agora nesse semestre, não foram inscritos no Enad. É, eu tenho duas amigas que estão lá e estão inscritas. Inclusive, está na lista. Então, elas precisam entrar em contato com a professora Olinda Urgente para a gente saber qual é a situação delas. Você quer colocar alguma coisa, professora? Não, é porque pode ter ficado algum caso, porque o sistema é que busca, que faz essa busca. Então, pode ter passado algum. Mas esses casos aí são casos que são, vamos dizer assim, menos de 1% no universo grande. Então, eles têm a possibilidade, se terminar mesmo o curso, de fazer uma justificativa, justificativa, o DEC faz justificativa e regulariza a situação, certo? Se houver qualquer, assim, como diz outro, falha no sentido do sistema não ter captado aqueles alunos para que era necessário, de ter retirado, o DEC vai regularizar a situação. Tem trânsito para regularizar a situação? Ele regulariza a situação depois que você já tiver feito prova também, na mesma época que já tiver regularizado a situação de vocês antes da colação de grau. Ah, mas a minha dúvida é o período de solicitação, né? Porque, por exemplo, o único que eu entendi, a gente tem que solicitar. Eu vou ter que falar para essas minhas amigas que não estão aqui. Eu tenho que falar para elas, então, comunicarem à professora Olinda antes da execução da prova. É isso. O ideal é que elas... Só se ela tivesse que fazer prova, mas se ela não está inscrita para... se ela está inscrita para fazer a prova e chegar agora no final do semestre as notas dela realmente fechar, ela for formar mesmo, aí sim ela me procura que aí eu vejo como é que vai regularizar a situação dela. Tá, beleza. Vou comunicá-lo. Obrigado. Isso. Porque, pessoal, parece que sistema de informação é a coisa perfeita, né? Puxa lá no sistema e resolve. Não. O sistema, ele apresenta falhas e, apesar de ter sido feitas várias conferências, né? Alguns, realmente, a migração do SIGRA, do SIGA-A, foi uma coisa que não foi tão, assim, redonda, sabe? Então, alguns erros podem ter acontecido. Se, por acaso, você está sentindo que você não está se encaixando nessa situação que nós falamos, o ideal é que você venha procurar a coordenação para a gente entender o que foi que aconteceu, né? Para a gente pensar junto quais são os próximos passos. Tá bom? O que mais, pessoal? Continuando nesse assunto, eu sou, no SIGA, eu estou como formando, né? Inclusive, já fiz todas as minhas matérias, vou apresentar o TCC semestre que vem. Então, no meu caso, eu não preciso fazer o ENAD mesmo estando inscrito, né? Não, você precisa, porque você vai apresentar só semestre que vem. Você não vai formar? O TCC eu vou apresentar agora. Antes da prova, você tem que fazer o ENAD. Desculpa, Guilherme, você vai apresentar agora, no primeiro de 2022, ou você vai apresentar só no segundo de 2022? 2023. Não, vou apresentar agora, semana que vem. Não, esse agora está dispensado. A princípio, você está dispensado. Tá. Se você, né, for aprovado no TCC, tudo, você está, se você está, né, vai ficar como formado lá no sistema, você está dispensado. dispensado. Tá, aí, não sei, semana que vem, depois que eu apresentar o TCC, eu já mando um e-mail para a Olinda pedindo essa dispensa. Não, nem precisa de mandar, não. Pode deixar que a gente, no final, quando eu vou fazer a lista da colação de grau, eu já faço a lista de regularização de todo mundo que tiver regular, tá? Entendi. Tá bom. Obrigado. Tá bom? Quer mais, pessoal? Professora, vocês da coordenação, tem algum receio, preocupação com o desempenho dos alunos por conta da pandemia, por conta das aulas serem remotas e tal? Vocês estão preparados para esse desempenho que pode ser não tão bom? Olha, nós vamos medir agora. É horrível, né? Nós vamos medir agora. A gente tem. É. Um risco, né? A gente confia na formação que a gente deu em vocês, mas nós vamos medir agora, né? O desempenho. E quem sabe, né? Porque, assim, a nota no Enad, o resultado não é um resultado absoluto. Ele é um resultado relativo comparado com outras instituições, sabe? Então, talvez essa relativização corrija esse problema da pandemia, né? Não sei. É, foi um período que... Que todo mundo passou, né? A gente espera que tenha tido algum proveito, né? Assim, a gente sabe que não foi um 100%, mas a gente também tentou que fosse o mais próximo da realidade, né? Então, a gente vai torcer por vocês para não ter nenhuma falha, para não ter ficado nada fora e que vocês consigam manter esse padrão que a gente tem, né? Perfeito. Vida, Larissa. Oi, vocês me escutam? Boa noite. Sim, pode falar. Boa noite, Larissa. Eu tenho uma dúvida, porque, assim, vai cair todas as matérias, todo o conteúdo dos quatro anos, né? Só que eu só vou conseguir pegar a matéria obrigatória, que são duas, no semestre que vem. Eu queria saber se a nota influencia na formação. Tipo assim, só se eu não fizer o ENAD que eu não ganho o diploma, mas se eu tirar uma nota baixa, isso influencia, porque está faltando duas matérias para me formar e eu não sou, tipo, uma formada ainda. Não. Larissa, a nota, ela não é uma nota individual, ela é uma nota coletiva, é uma construção coletiva. Tá? Então, a sua nota individual ela pode servir para você comparar, se comparar, olhar, mas ela, para o nosso conceito ENAD, a sua nota individual, ela não tem, desculpa a palavra, mas muita validade, sabe? A gente, por conta de como é formada a nota. Faz sentido? Sim, sim. Mas a gente confia que os outros, todas as obrigatórias que você tenha feito, você vai sair super bem. Entendi, professora. Então, por mais que eu não tenha feito todas as matérias obrigatórias, isso não vai influenciar, tipo assim, me prejudicar, no caso. Não, não. Pode não, não, não. Por isso que é 80%, né, Tá bom? Tá bom, entendo. Diga, Manuela. Boa noite. Boa noite. É porque vocês enfatizaram bem, né, que é 80% do curso. Mas eu e algumas amigas também, a gente está na lista de inscrição, só que a gente tem 70% do curso, no caso. Aí eu não sei se até o final do semestre, né, com os créditos integralizados, isso vai aumentar um pouco e vai chegar em 80. Mas aí eu queria ver se nesse caso a gente faz a prova mesmo assim também. Se está inscrita, vai fazer, certo? Eles já basearam mais ou menos esse 80%, mas eles pegam até quem está com 70, eles trabalham muito essa base aí, certo? Então, se está inscrita, vai fazer. Entendi. Obrigada. Sara? Oi, vocês estão me ouvindo? Não sei. Eu queria saber se vocês sabem como que funciona o local de prova, porque quando eu me cadastrei, eu coloquei o endereço onde eu moro, só que eu não moro em Brasília, mas eu vou para Brasília fazer a prova. Minha dúvida é, será que eles vão escolher o local de prova conforme o meu endereço ou conforme a UNB? Sara, eu não sei te dizer, mas eu sugiro fortemente que se você puder, você já preenche o questionário, porque assim que você preenche o questionário, ele já te dá acho que o local de prova, sabe? Que aí você já se prepara para saber como é que vai ser, acho que você pode talvez entrar com pedido, sabe? Mas isso tem que ser feito o mais breve possível. Entendi. Eu preenchi já o questionário, mas eu acho que o local de prova pareceu que só vai ser mostrado, acho que uma semana antes ou algo assim, mas eu posso me certificar. Você colocou qual o endereço? Eu coloquei o endereço onde eu moro atualmente. Ah, Sara, eu estou achando que eles vão te mandar fazer prova perto de onde você mora? É, eu fiquei em dúvida porque como a UNB é em Brasília, eu imaginei que ia ser em Brasília. É, mas eu estou achando que eles vão mandar... Bom, eu posso procurar isso, tá, Sara? Tá. Vou procurar isso. Mas, eu estou chutando, mas eu acho que eles vão se basear no endereço das pessoas. Tá bom. Tá bom? Tá, obrigada. De nada. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Não? Então, pessoal... Tá bom, né, professora Vanessa? Bom, é, espero então que a gente tenha conseguido passar para vocês a importância do Enad, tá? A gente tem essa, realmente, essa preocupação. Nossa, mas eles estão fazendo isso tudo só porque eles querem notinha 5. Não, gente, não é isso. A gente quer validar o trabalho que a gente faz aqui, claro, né? Mas a gente também quer que vocês tenham um diploma com mais uma nota certificada. Então, a gente está, a gente pensa em vocês também. A gente pensa, assim, que se vocês saírem daqui com o nosso, eu fui, eu fui Enad 5. Nossa, meu curso é Enad 5. Então, a gente quer que vocês tenham orgulho da instituição de vocês, né, que vocês estão formando e é por isso que a gente está tentando facilitar esse processo para vocês no final, né? porque a gente não vai ter como mudar o curso que a gente deu para vocês, né? Mas a gente está tentando facilitar esse processo final com vocês, tá? A gente se coloca à disposição que vocês precisarem. Esse vídeo, né, a gente está gravando, vai para o YouTube do departamento, tá? E os slides, eu posso pedir para colocar no site do ADM também, tudo bem? E se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou terminar a reunião. Muito obrigada e boa noite. Professora Olinda, você quer falar alguma coisa? Florei demais hoje, né? Não, também é só agradecer a presença deles, né, porque a gente sabe que é muito importante, a gente sabia que não ia ter um público tão grande, porque é final de semestre, a gente sabe de todas essas dificuldades, mas a gente fica contente com vocês que tiveram aqui presente, com as explicações da professora que foi de uma maneira bem clara, e aí vocês mesmos já vão ser multiplicador dos demais que não puderam comparecer hoje, né? Então, é dessa maneira que a gente pensa em sempre manter o curso da melhor maneira possível, né? Então, muito obrigada aí também pela presença, obrigada à professora Vanessa, porque ela tem toda uma disponibilidade de tentar ajudar, de tentar demonstrar, e quando for para preencher o questionário, nós vamos tentar ver o que a gente vai viabilizar mais prático para vocês, para ajudar também, né? Então, a gente está aqui sempre nessa busca. é claro que nem tudo sai perfeito, sempre vai aparecer um que vai aparecer o nome lá na lista, outro que faltou o nome na lista, isso é comum, porque a gente teve migração de sistema, teve uma série de consequências aí, mas tudo tem solução, certo? Então, a gente sempre vai dar a melhor solução para vocês. Então, obrigada aí pela participação. Então, pessoal, vou terminar essa reunião, muito obrigada mais uma vez e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Larissa. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Juliana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.